E vamos falar de amor porque paixão é passageiro Gerson, fascinante, pra te encantar Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber e dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá se fazendo de bobo Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber e dirigiu por você Até sua casa Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo Esse coração aí tá se fazendo de bobo Esse coração aí tá se fazendo de bobo Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí tá se fazendo de bobo Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o céu Contatos 99164-1325 ou 7598109-2931 Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Gerson, fascinante pra te encantar Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chacinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espumas E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chacinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato dá paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Falo não me engano Eu já desconfiado Antes da meia-noite Se eu já queria ir pra casa Alguém lá fora te esperava Tomei coragem Peguei um táxi Segue aquele carro preto Que acabou de virar Ali na esquina Se o taquicista Não perde-lhe de vista Onde essa perseguição vai dar Pior que ele parou Onde eu imaginei Chamou na portaria Do prédio do ex Desce os dois do carro Que a casa caiu Se não vai sentir O que nunca sentiu O peso da minha mão No meio da tua cara Mandei-lhe calar a boca Que eu não perguntei nada Esse carro sou eu Quem pago a prestação A roupa que cê usa É pagar com meu cartão Mas se fosse outro Até tinha perdão Mas me traí com o ex Eu não aceito não Tomei coragem Peguei um táxi Segue aquele carro preto Que acabou de virar Ali na esquina Se o taquicista Não perde-lhe de vista Onde essa perseguição vai dar Pior que ele parou Onde eu imaginei Chamou na portaria Do prédio do ex Desce os dois do carro Que a casa caiu Se não vai sentir O que nunca sentiu O peso da minha mão No meio da tua cara Mandei-lhe calar a boca Que eu não perguntei nada Esse carro sou eu Quem pago a prestação A roupa que cê usa É pagar com meu cartão Mas se fosse outro Até tinha perdão Mas me traí com o ex Eu não aceito não Desce os dois do carro Que a casa caiu Se não vai sentir Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão No meio da tua cara Mandei-lhe calar a boca Que eu não perguntei nada Esse carro sou eu Quem pago a prestação A roupa que cê usa É pagar com meu cartão Mas se fosse outro Até tinha perdão Mas me traí com o ex Eu não aceito não Se fosse outro Até tinha perdão Mas me traí com o ex Eu não aceito não Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Vou te contar Aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Contatos 991-64-1325 Ou 759-8109-2931 Gerson Fascinante Pra te encantar Se não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Não sei até quando Tô te esperando Mas ficar imaginando Mas ficar imaginando Não vai adiantar Nada Nada E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvir Ouvir Se não posso ter Se não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Se me faltar coragem Não sei até quando Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando Mas ficar imaginando Não vai adiantar Nada 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 E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvir Ouvi falar Ouvi falar Quem vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Quem vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabeu Nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não cabeu Nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não cabeu Nessa mala aí também Parece um manequim Linda e sem coração Perfumar de maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Vem pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Vem pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor, te quero mesmo assim Gerson, fascinante, pra te encantar Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um hotel barato, espelho em fumaça de um recado seu Uma paixão de contos literários, você é Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo, me faz bem Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existem sentimentos, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um hotel barato, espelho em fumaça de um recado seu Uma paixão de contos literários, você é Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo, me faz bem Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existem sentimentos, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem Acontecer 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 Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa Puxa Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagens, você visualiza e você não responde Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo pra puxar uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo pra puxar uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagens, você visualiza e você não responde Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo pra puxar uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo pra puxar uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída, traz cachaça aqui pra mesa Contatos Contatos 99164 1325 Ou 75 98109 2931 Gerson Fascinante Pra te encantar Foi amor Eu sei Quando a gente se encontrou pela primeira vez Foi total encanto Sem espanto Sem motivos pra se duvidar Meus olhos nos seus Uma fogueira foi queimando por dentro de mim Me tirando o ar Sentia a minha pele inteira arrepiar Encontrei minha metade Me despi nessa vontade Tive que me entregar Você veio feito anjo Foi ficando em minha vida sem me ter de nada Como se fosse uma prece Como se fosse uma prece Foi tomando minha alma já tão machucada Isso é bom demais Você só me faz Feliz Feliz Tantos sonhos pra viver Confesso Nunca vi tanta complicidade Só um dia sem te ver Pra mim Pra mim é como se fosse uma eternidade Pra mim é como se fosse uma eternidade Isso é bom demais Você só me faz Você só me faz Me tirando o ar Sentia a minha pele inteira arrepiar Encontrei Encontrei minha metade Me despi nessa vontade Tive que me entregar Você veio feito anjo Você veio feito anjo Foi ficando em minha vida sem me ter de nada Como se fosse uma prece Foi tomando minha alma já tão machucada Isso é bom demais Isso é bom demais Você só me faz Feliz Tantos sonhos pra viver Confesso Nunca vi tanta complicidade Só um dia sem te ver Pra mim é como se fosse uma eternidade Isso é bom demais E você só me faz Feliz Isso é bom demais Você só me faz Feliz É uma satisfação imensa que eu convido Pra fazer o piano Rodrigo Oliveira 3R Studio Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso Do resto Até que eu tô dando conta A Julinha Fale um pouco Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com Sua risada Mas de você faz tempo Mas de você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Daí de cima Fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto Até que eu tô dando conta A Julinha Tabanguela E o Pedro Só a pronta O que faltava Do carro Já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página setenta Entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Daí de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Amém